Caião, a palavra diz para fugirmos da aparência do mal, tá? Que mal é esse que nós temos que fugir e que pode se apresentar diante de nós, Caião? É aquilo que faz os outros pensarem que o que a gente está fazendo é uma outra coisa totalmente diferente daquilo que de fato a gente está fazendo. Essa é a aparência do mal, como eu estar encostado num poste em cima da mulher de um amigo meu, coladinho, 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 quase roçando, e que você olhando de longe diz, meu Deus, o Caio está pegando a mulher do fulano. Sim, sim. Quando, na realidade, eu estou tirando um marimbondo que se prendeu dentro do ouvido dela e eu tive que chegar o mais perto possível, ainda mais não enxergando direito, como eu não enxergo, sem óculos, então, eu tenho que chegar lá, eu venho pertinho para tirar, e alguém que olha de longe, vem passando de cá e diz, ah, rapaz, o Caio está pegando a mulher do fulano. Então, num caso como esse, o que eu faço? Eu, para ajudar a esposa do meu amigo, digo, vem aqui comigo, coloco-a num lugar onde quem quer que passe não vá ver, para eu poder ajudá-la e nós dois não sermos interpretados pela maldade da mente de muita gente, como quem estava em estado de traição recíproca contra pessoas que nós amamos. Isso é um exemplo básico. E você aplica isso, claro que para os crentes a primeira coisa que vem do pensamento é sexo, não é? É. Também se você tiver com uma quantidade enorme de dinheiro, ninguém quer saber se você está levando para o banco para depositar, se o cara vir e a mala abrir de repente no meio da rua, você vai ser julgado como um cara que tem uma grana danada, que não quer declarar na mesma hora. Ou você põe qualquer outra coisa, Jesus conversando com a samaritana, ao meio-dia, ele não se absteve da aparência do mal. As samaritanas, em geral, eram mulheres muito belas, até hoje elas ainda têm cada pernão. E aí Jesus estava lá conversando com uma delas num lugar absolutamente solitário, numa hora de ninguém, meio-dia. Quando os discípulos chegaram e viram que ele estava conversando com ela. E o olhar deles olhou e eles disseram por dentro, uau, que gostosa, porque o texto de João 4 diz que eles viram que ele conversava com uma mulher, no entanto, nenhum deles ousou perguntar por que ele conversava com ela. Isso quer dizer que na mente deles veio um pensamento diferente, porque Jesus já era um jovem, bonito, forte, viril, e ela uma mulher igualmente bela, feminina, interessante, tão interessante que os homens viviam em cima dela, já tinham tido cinco casamentos e agora viviam num caso. Porque o que não faltava para ela era um homem interessado. Então, os discípulos olharam com o olhar de quem interpreta a partir do mal. Jesus também não se deixou vencer pela interpretação do mal. Não fez como muita gente faz, não, para eu não ser mal interpretado, eu não farei o bem. Jesus fez o bem e correu o risco de ser mal interpretado. No entanto, toda vez que eu posso fazer o bem sem correr o risco de ser mal interpretado, é isso que eu devo tentar fazer. Agora, se eu tiver que fazer o bem ou ser mal interpretado, Jesus me ensina a fazer o bem. E a interpretação dos outros que caia sobre a cabeça deles, eu vou fazer o bem necessário. Se eu não tiver alternativa de fazê-lo de um modo que me permita realizá-lo sem ser mal interpretado, eu o realizarei e os outros vivam com as suas próprias interpretações.